Definir uma metodologia clara de investimentos antes de começar a investir. Por que eu digo antes? Vinícius, já comecei a investir, tenho que parar? O que eu faço? Não, se você já começou, você precisa se adequar a uma metodologia clara de investimentos, certo? Mas, se você não começou, não comece até saber o exato caminho que você precisa seguir. Por que você precisa definir uma só metodologia? Porque a maioria das pessoas, assim como o Vinícius era lá atrás, era um caçador da informação. Eu achava que a informação era a coisa mais valiosa do mundo. Depois eu entendi que a informação é a maior porcaria que existe no mundo. Por que eu digo isso? Qual é a maior dor, a maior dificuldade de todo investidor? É conseguir pegar esse bando da informação que a gente tem à disposição e organizar isso. De forma que a gente consiga ter resultado com essa informação organizada, certo? E esse excesso de informação, notícia aqui, notícia ali, 5 melhores ações, isso vai bombar. Como ganhar sei lá quanto em tanto tempo. Esse monte de loucura, esse monte de informação. O setor tal vai fazer ações de tal empresa subir tanto por cento até 2025, segundo dados de não sei quem. Esse monte de especulação, esse monte de informação, te gera o que? Obesidade mental. O que é obesidade mental? Você tem acesso a tanta informação, a tanta informação, a tanto volume, que isso ao invés de te ajudar, só te atrapalha. Isso só te gera mais confusão. E essa obesidade mental te faz ter a sensação de que você nunca está pronto. Você nunca está pronto o suficiente. Então o que você precisa é conhecimento, informação.